A Seixunuê promove o Seminário da Luz, neste domingo, no Itaimbé Palácio Hotel. Quem nos traz mais detalhes é o preletor Ney Antônio Irassoc, coordenador do seminário. Pronunciei certo, senhor Ney Antônio? Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade que nós recebemos na TV Câmara. E estamos aqui para divulgar esse seminário maravilhoso que acontecerá agora, domingo às 14 horas, no Itaimbé Palácio Hotel. Olha, é um seminário a cada dois anos, né? A cada dois anos acontece esse seminário, um dos mais importantes da Seixunuê. E eu achei, estava comentando para o senhor aqui, antecedendo a nossa entrevista, achei muito interessante essa proposta de luz, de luminosidade. Exatamente. Sempre se diz que a humanidade superou os tempos obscuros, o obscurantismo, em que a fé sempre foi sufocada através da luminosidade do espírito, da espiritualidade. E aqui a chamada é isso, descubra a luz capaz de transformar seu destino. Exatamente. Qual é o propósito da Seixunuê? A Seixunuê é um movimento filosófico religioso, surgiu em 1930, pelo então professor Masaharu Taniguchi, que recebeu sobre inspiração e revelação divina de Deus, claro, e transcreveu a sua obra, e as pessoas foram lendo e começaram a o despertar. Onde começou isso? Através da mente, André. Tudo é através da mente. Tudo é projeção da mente do homem. Então o Seminário da Luz visa o quê? As pessoas a despertarem para a verdade, que são filhos de Deus perfeito e maravilhoso. Não é qualquer um, é filho de Deus perfeito. Quando a gente vê e sente isso, que eu sou filho de Deus, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, a gente é filho dele. Só que nós temos que reconhecer. Reconhecer. E a finalidade da Seiiti Noé com esse Seminário da Luz é que as pessoas que não conhecem a Seiiti Noé venham participar para assim despertarem, que são filhos de Deus perfeito, possuem todos a capacidade infinita dentro de si e lidar com as leis mentais, André. É muito importante. Leis mentais. Quando você domina as leis mentais, você obtém mais riqueza, prosperidade, felicidade, saúde. Tem que saber dominar. E a Seiiti Noé entra aí. dominar as leis mentais. Quando você domina ela, tudo se torna maravilhoso na nossa vida. Aqui tem uma projeção muito interessante também de refletir. Viva em harmonia com a família e a natureza. Eu sempre, nas minhas reflexões, quando consigo abordar alguma coisa, tenho oportunidade de falar. A natureza é a perfeição, porque nela tem todo o processo de criação e a natureza não trabalha com esse conceito de morte, e sim de renovação. E agora nós estamos no setembro que vem, chamada renovação, as flores, né? Exatamente. Todo esse processo que se renova e que vai tendo continuando. São ciclos, como se diz, né? Ciclos. Virtuosos. Virtuosos. Então, é bem isso aí mesmo. Tudo, nós temos que buscar, na verdade, o que a população, o povo em geral, nós temos que buscar a espiritualidade. Espiritualidade. A matéria é uma consequência. Inclusive, hoje, quando a Seite Onoê, ela é contemporânea, surgiu em 1930, e nós conseguimos entender hoje, por exemplo, muitas escrituras na Bíblia que a gente lia e não conseguia entender. E hoje, com a facilidade da Seite Onoê, porque ela é muito simples, ela é clara, objetiva, nós conseguimos entender, por exemplo, assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, o resto é dado em acréscimo. Buscar isso é espiritualidade em primeiro lugar, o resto é dado em acréscimo. Inclusive, nesse Seminário da Luz, agora, no Itaimbé, domingo, às 14 horas, teremos duas palestras com o proletor Heitor Miyazaki, o proletor da sede internacional. Então, o que acontece? No final, vai ter a oração da cura divina, onde muitas pessoas conseguem o despertar nessa oração da cura divina, e nesse seminário, que são palestras e relatos de experiência de pessoas que assistiram o seminário e conseguiram despertar. Até nesse folder aqui, tem atrás escrito as pessoas, o seu relato de experiência através de um Seminário da Luz, que participaram. E quando você falou da natureza, o slogan da Seite Onoê é o seguinte, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza, inclusive, em harmonia com a natureza. A nossa matriz, que é no Japão, a matriz geral, é lá em Tóquio, no escritório das florestas. Lá na floresta, onde é totalmente, ou seja, 100% sustentável. Cujo nosso supremo presidente é o Massanobo Taniguchi, claro que é filho do mestre Massanobo Taniguchi, que já partiu para o mundo espiritual. Então, o que acontece? Na escala, é Deus, natureza e homem. Deus, natureza e homem. Então, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, com todas as coisas, não é só o homem. A natureza é incluso, porque todos nós somos um só. Natureza, Deus, homem, são um só. É uma coisa só. Então, as pessoas têm que ter harmonia com a natureza, porque sem natureza a gente não vive. Então, a pessoa diz, mas eu não faço nada para as pessoas. Mas não cuida do seu lixo, polui as águas, entendeu? Não cuida da natureza, não preserva isso. Inclusive, o preletor, o nosso supremo presidente, Massanobo Taniguchi, ele escreve muito e está muito enfatizando sobre muito o nosso planeta, a nossa natureza, ele foca muito sobre isso. Então, agora, as pessoas que estão nos ouvindo, é uma oportunidade ímpar para esse seminário. São 800 pessoas, André. Os convites já estão terminando, até os nossos convites. E as pessoas adquiram. Pelo telefone, posso dar o telefone aqui? Por favor. 32-22-6785. Vamos repetir. 32-22-6785. Adquiram já, porque agora é domingo já. 32-22-6785. 6-785. Então, o pessoal pode entrar na página da nossa regional aqui em Santa Maria, Regional Seite Noé Santa Maria, que também vai abrir a página para você saber tudo sobre esse seminário. Então, é imperdível. As pessoas vão ali descobrir realmente que tem um potencial infinito, só basta aqui. Esse esclarecimento. Mas a felicidade, André, não é uma questão de sorte. Fala para quem está nos ouvindo, agora escutando, vendo. A felicidade não é uma questão de sorte. Nós temos que buscar. Então, está aí. Para todo mundo, a oportunidade é só chegar lá domingo às 14 horas e participar conosco. Pode falar o valor do ingresso? Pode falar. Pode falar. André, para ter uma ideia assim, com essa gama de informação, que não tem preço que pague. A gente sabe que vem muitas pessoas dar palestras em Santa Maria com esse pensamento positivo e outras coisas, empreendedores. Caríssimo ingresso. Sabe quanto que é nosso ingresso? Não faço ingresso. Apenas 20 reais. É mesmo? 20 reais. É só para pagar a despesa do hotel, claro. Nós temos que ter. E acabou. Não visamos lucro nenhum. É só para as pessoas irem para despertar a finalidade da Seite Noê elevar, iluminar o maior número possível de pessoas. Essa é a finalidade da Seite Noê. E está crescendo muito em todo mundo. Pode falar um pouquinho mais sobre a Seite Noê, sobre o ponto de vista de... Ela é uma congregação religiosa, sobre o ponto de vista disso aí? Como é que você poderia me dizer? É assim, a Seite Noê é uma filosofia de vida, claro, com fins religiosos, espiritualistas, sem sectarismo religioso. Ah, isso aqui. Isso aqui está vendo. Ela não é sectária. Ou seja, todas as religiões podem participar da Seite Noê, inclusive o mestre Massaharu Taniguchi, fundador, ele é tão grandioso que diz assim, não precisa abandonar a tua religião de origem. Não precisa. Aqui é um esclarecimento que vai ter, um despertar mais rápido, o debate pronto, o caminho da verdade, para chegar à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará num caminho mais fácil. É isso. Não é sectária. Pode as pessoas, ah, mas eu sou evangelho. Não tem problema. Ninguém vai perguntar nada se é isso. Ele vai conseguir entender a melhor sua, porque muitas coisas a gente acha que vai depender do outro que tem que resolver. Mas a minha mente, André, você sabe disso, é o que comanda o espetáculo da vida. É a mente do ser humano. O Heitor Miyazaki, ele é brasileiro? Ele é brasileiro, é filho de japonês, de migrido japonês. Ele é um proletor da sede internacional, mora em São Paulo e vem aqui nos presentear com essa palestra. E no Japão, como é que é difundido a Seishinoye lá, Antônio Ney? Como é difundido? Lá são as academias, academias que as pessoas participam, e é grande, muito grande, no Japão, muito grande. Muito difundido, muitas pessoas, muitos adeptos da Seishinoye no Japão. E não só no Japão, em todo o mundo, mas lá é esse... Eu não me referi no Japão porque eu queria abordar contigo, o japonês tem uma filosofia de trabalho muito voltada. As pessoas olham muito lá do material, do resultado, da devoção deles ao trabalho. Mas o trabalho para eles é uma filosofia de vida e de espiritualidade. Também caminho junto. Exatamente. Caminho junto. Enquanto nós norteamos aqui o trabalho como relações formais de legislação, tanto que eles estão tendo problemas lá porque as pessoas não param de trabalhar já com 80 anos, ainda continuam desenvolvendo. porque eles têm, nesse fazer, nesse estar a serviço da sua missão na Terra, uma continuidade permanente de estar trabalhando. Essas relações deles também são diferentes, não são relação de patrão e empregado, são relações de produção. De produção, ou seja, eles focam na essência. Na essência. Na essência. Olha, e Heitor Miasacos falou que escreve bastante sobre a questão do meio ambiente. Esse é o, quem escreve é o supremo presidente da Seiiti Noé, Massanobo Taniguchi. Ele que é o supremo agora. Então ele foca muito, os livros dele que está lançando muito sobre o meio ambiente. Demais. Inclusive ele que fundou lá o escritório das florestas, lá na floresta, 100% sustentável. Vou querer saber mais sobre isso. Muito bom. Vocês estão sendo tão coerentes que aqui diz material reciclável na divulgação. Tudo, tudo, menos possível. A gente quer fazer tudo sustentável. Sabe que a indústria do plástico brasileira, liderada pelo Rio Grande do Sul, entrou numa cobrança mais direta com o sumo pontífice do Papa Francisco, que é um grande líder, porque em uma das suas pregações ele falou sobre algo de restrição ao uso do plástico, que tem poluído sobremaneiro. E a indústria do plástico, olha, não pode atacar a indústria do plástico que tenha prestado um serviço inestimável. Por exemplo, olha só, essa material do Facebook aqui é de plástico. Então tem o plástico duro e também tem o plástico canudo, tem o plástico da sacolinha de supermercado que polui. Mas atacar aonde? Atacar na indústria que produz benefícios, inclusive com o plástico, ou na mente das pessoas que precisam ter isso que vocês estão tendo aqui, o conceito, a cultura de reciclar, de respeitar a natureza? Exato, respeitar e reciclar. E reciclar. Não é que nós somos o plástico, agora é o vilão, o plástico. Não, é a consciência de reutilizar e reciclar. Reciclar, isso é que é o importante. É que eu não quis desviar o assunto, mas exatamente num tema que vocês estão inserindo no contexto da filosofia de vocês aqui. Me insere totalmente. Como estilo de vida. Como estilo de vida. Então, domingo, vou fazer o máximo possível para estarmos ali presentes. Isso, estão todos convidados, todos, todos. Não tenha dúvida, eu sempre fui um admirador da filosofia. Que bom. E principalmente essas questões que elevam a espiritualidade, que nos permite uma reflexão mais... Claro, é. Isso que o povo precisa. Precisa. É isso que a humanidade precisa e a sentença incansavelmente lembra para as pessoas. Todos, todos. Através de palestras. Nós temos aqui a nossa regional aqui em Santa Maria, na Rua General Neto, 641. E nós estamos agora de reforma. E as nossas reuniões estão acontecendo aqui no Itaimbé. No primeiro andar. Domingo às nove da manhã e segundas-feiras às quinze e vinte horas. Eu vou abusar. Nós já fechamos o tempo aqui, eu não vou abusar. Nós não precisamos que nos leiam a Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia sobre a nossa concepção de vida, né? Bem por aí. Bem por aí. E a Seixo Noé trabalha muito com isso. Um sujeito crítico de si. A luz da sabedoria, como diz aqui. A luz da sabedoria. Luz, luz, luz. Obrigado, preletor Ney Antônio Irassoc. O tempo passa rápido com pessoas como o senhor aqui. O convite está renovado, domingo 16 de setembro, das 14h às 18h30. Ingresso no 32-22-6785. 6785, para confirmar. Ou também, aonde mais que poderia buscar o inglês? Pode entrar na página da Regional, né? Regional Santa Maria, Seixo Noé. Também pode entrar nessa página, não tem problema. Meu telefone celular, se quiser que eu... Por favor, se não se... 999-81-4877. 999-81-4877. Obrigado. Depois do intervalo, nós temos mais informações aqui no nosso Telejornal Santa Maria Agora.